Bom, estamos aqui em plena Caatinga em plena Caatinga do Sertão Vamos passar um giz por aqui, viu? Beleza, na hora. Como é o nome do senhor? Seu Cício Bom, eu vou entrar aqui na Caatinga Isso aqui é um famoso cipó Nós vamos descobrir acho que tem uma pedra bonita ali Formação rochada aqui Olha, que coisa linda O negócio vai fazer no caminho aí Olha, a rocha é toda cheia de links de purificadores do ar Vamos subir aqui Vou pegar aqui no cipó para subir Fechamos por volta das sete da manhã sete e dez, por aí, sete e quinze E desvendando aqui as belezas naturais desse sertão baiano Olha É, vou relembrar o tipo de lampião Olha, que maravilha aqui, olha A parte que nós vamos subindo Nós vamos É, registrando Ó A fauna e a flora aqui é muito rica Tem uma diversidade É, de pássaros Né? Pássaros ainda em extinção Olha esse bloco De arenito Esculpido pelo tempo Tentar subir por aqui Subindo entre pedras Sobre as pedras Né? Aqui, ó Que bloco lindo Camada rochosa Tudo de arenito Eu piso aqui, né, nego Caminho aqui é Tanto quanto difícil Né? Tá Aí Aqui, ó Formação rochosa Formação rochosa Tem nenhum ligarro a gente aqui, não? Tem não Tem não Tem não Tem mocó Tem mocó, né? Tem muito mocó, né? Rapaz Que altura achamos aqui, hein? Ó Esse bloco Subir aqui Ó A altura Há um corte Entre uma rocha e outra Ó Entre uma rocha e outra Certo? Fechamos aqui É como se Isso aqui é feito pela água, certo? Uma erosão Procada pela água Foi uma erosão Procada pela água Então a rocha abriu Né? Ó Aqui, ó Que árvore é essa aqui, nego? Que tá aí Sabe que árvore é essa aqui? Essa não, né? É uma nativa da caatinga Ô, seu Luiz É Luiz, né? O nome dele? Amino É? Cisar Amino Ô, seu Cisar Que árvore é essa aqui? Nessa rocha aqui, grandona O nome dessa árvore aqui Que tá dentro das rochas aqui Que brotou Rapaz, ó Certo? Por aqui, ó Há um espaço aberto aqui, ó Há um espaço aberto Tá vendo aí? Nós temos aí mais ou menos Dá mais ou menos uns 6 a 8 metros de altura Essa planta aqui, ó Vai pra cá Aqui Não, essa aqui, ó Tá seca aqui, ó O galho seca aqui Lá de cá Ele tá lá na frente É Essa fica seca Aí é Seu senhor lembra aí Angico Isso aqui é angico seco? É Coisa linda, rapaz Natureza É, entra as pedras Angico, né? Olha só Isso aqui é uma camada Isso aqui, ó É arenito Isso aqui é arenito Certo? Parte de cima aqui Eu tô entre uma rocha E outra Essa rocha aqui De frente Tem um comprimento Mais ou menos É Uns 4 metros 4 a 5 metros De comprimento Certo? De profundidade aqui, ó Dá mais ou menos De 6 pra 8 metros De altura aqui Nós estamos De profundidade aqui, ó Certo? E a gente tem essa vista Maravilhosa Aqui no sertão baiano Estamos na zona rural Dom Murecepe De Santa Brígida Conhecendo O que existe de belo Na natureza É uma saga Nossa E vamos compartilhar tudo No blog do Poeta Ó A gente vai aqui A gente está subindo uma rocha Certo? Vamos entrar por aqui Vai por onde, Nego? Sim Sim, aqui dá Dá pra passar, né? Tá Vamos ver se passou aqui Dá pra passar Ó Nego, vai sair do outro lado, né? É Aqui já sai Já dá pra não Ah, já sai do outro lado, né? É Ó É que tipo Se formou um cânion, na verdade, né? Se formou um cânion Ó Essas Chama-se Palminha Selvagem Lá do Rio Grande do Norte, viu Nego? Ó Essa palminha selvagem Se faz um doce Chamado gogoia O doce chamado gogoia A altura da Formação rochosa Ó Vendo aí? Dá De onde eu estou Pra lá Dá mais ou menos Uns dois metros e meio De altura Ou mais De onde eu estou aqui, né? Aqui Desse tronco Dessa árvore Que secou Ó As protetorna Tentar passar por aqui Aqui tem uma cavidade Quando chove Agora vai se aglomerando aqui Não é? Se aglomerando aqui Agora tem muita Tem muita Tem muita Feze de Mocó, né? Tem muito Mocó por aqui, né? Tem Mocó tem muito Muito Mocó, né? Porque eles estão Intocados Ah Que esse O Mocó Ele não pode ver palma, né? Ele não pode ver palma Porque ele consome tudo, né? Come tudo, né? É um bicho roedor, né? É um animal roedor Olha esse bloco De arenita Aqui, ó Então quando chove A água escorre E vai fazer esses cortes Na rocha, né? Agora isso aqui é uma ação Do tempo Do intemperismo Que se leva anos Pra ficar assim Se leva anos Essa aqui é a verdade Leva muitos anos Pra ficar assim Aqui serve de sombra Serve de esconderijo Para roedores, né? Ó Tem muita Feze de De Mocó O Mocó Ele é maior Que o Que o Por errado, né? É Bem maior Bem maior Ele é mais ou menos Aqui assim Ah Os dois Os dois palmos É grandão É grande Grande, grande Eu já comi o Mocó Torradinho no óleo Uma delícia Uma delícia Só que a caça aqui Tá proibida, né? De Olibama, né? Tá proibida, né? É proibida Proibida aqui a caça Certo? Olha aqui, ó Tá vendo aí? Escavamata Mas é no escondido Escondido, né? É no escondido Nós estamos Com o nome do sítio aqui? Sítio Recanto, né? É Sítio Recanto Sítio Recanto Zona Rural de Santa Brígida Estamos aí Mais ou menos Daqui pra pista Dá uns 3 Ah Não, dá uns 5 quilômetros Daqui pra pista Que é a BA 110 Por isso que eu dou uma chance pra vocês Que maravilha Aqui o turismo sempre em primeiro lugar